Transcrição e Legendas por Quintena Correia Transcrição e Legendas por Quintena Correia Olá pessoal. Bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação deste vídeo é resultado de uma enquete que jogamos na community do canal sobre qual o react que as pessoas gostariam de ver da Pentatonics. O react que as pessoas gostariam de ver do Pentatonics. E o react vencedor foi Evolution Of Beyoncé com Pentatonics. Nós vamos fazer esta reação e espero que vocês gostem deste vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e se você já é inscrito, ative as notificações. E lembrando que o link para o nosso Instagram está na descrição de todos os vídeos e você pode nos seguir lá também. Essa será a nossa primeira reação a pentatontes. Portanto, se vocês quiserem que a gente traga mais pentatontes, deixem nos comentários e dê bastante gostei. Vamos logo para o que interessa. Então vamos reagir. Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, é impressionante. É muito legal o que eles conseguem fazer, Apenas utilizando as vozes. É verdade, isso é uma coisa muito difícil, requer muita afinação e também uma boa harmonia, Não só no tema do tema do vocal, Mas também em questão das pessoas que compõem o pentatônico. No caso deles, eles precisam se conhecer muito bem e também conhecer muito bem a voz para poder ter toda essa capacidade, esse domínio. É verdade. E é interessante ver que de quem realmente está cantando, tirando a cozinha da música, que seria o baixo e quem faz o baixo, que é a classificação vocal como o baixo mesmo e quem faz a bateria, que seria o beatbox. Nós temos o que parece ser um tenor, pode ser um tenor porque ele tem uma voz bem alta. Eu acho que ele pode ser um contratenor porque a voz dele soa muito como a voz feminina. Porque a voz dele soa muito como a voz feminina e é uma característica do contratenor. E é uma característica do contratenor. Também, pode ser mesmo. Temos um barítono, que com certeza é barítono. E a mulher, eu não sei qual seria a classificação vocal dessa moça, mas eu vou arriscar dizer que ela está entre soprano e meso soprano. Mas em regiões bem próximas umas das outras. Música 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 Mudou na mente da música Música SHE SAID O que é isso? E euер 안돼 muito tempo, que eu nem vou te despertar E euer garotarq as mulheres Pooh Xavier O que é isso? 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 Muito entrosamento, uma memorização auditiva também, que ajuda bastante. E muito ensaio, muito treino. Não vamos pensando que eles ouviram a música e foram correndo gravar, que não é bem assim. Você tem que ter todo um trabalho em torno disso e fica uma coisa muito legal. Até porque eles precisam fazer a voz deles soar como a harmonia da música. Para remeter a canção original. Mas eles não fazem totalmente fiel a canção original. Eles inserem outras coisas e isso é muito difícil. Porque o pentatons é só um grupo a capela, como se eles cantassem sem instrumentos. Porque geralmente é essa definição de a capela. É apenas a voz, mas aqui eles também simulam os próprios instrumentos. O que torna ainda mais difícil esse trabalho deles. O ato de você simular instrumentos se chama onomatopeia. O ato de você simular instrumentos se chama onomatopeia. Pode ser qualquer barulho. Tic tac, tic tac também é onomatopeia. E é legal o trabalho do baixo, que é o de touca vermelha, que tem a barra mais grossa. E é legal o trabalho do baixo, que é o de touca vermelha, que tem a barra mais grossa. E como ele trabalha muito bem com quem faz o beatbox. Porque são trabalhos que o baixo e a bateria é o que na música, a gente costuma dizer que é o que forma a cozinha da música. E eles trabalham muito bem em conjunto, servindo quem está fazendo o canto, As vozes atrás já servindo muito bem. Muito legal, muito legal. Bem-vindo! 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 O que é bom? Que incrível. Que incrível, que trabalho. Eu não sei, mas eu acho que eles já devem ter tido relação com a música antes do Pentatonix. Porque eles têm uma habilidade vocal muito grande. Sem esquecer também que a gente está falando aqui de uma evolução da Beyoncé. Então ela também canta muito, tem uma grande habilidade. Então imagina eles ainda colocarem todas essas coisas que ela coloca em ornamentos, essas técnicas e ainda utilizar essa questão de simular os instrumentos. Ou seja, isso aumenta ainda mais o nível do trabalho e da dificuldade. É verdade, aumenta bastante. E eles têm outros trabalhos também com outros artistas. Com outros artistas no sentido de que eles fazem essa evolução com outros artistas. Então se vocês gostaram dessa reação, dá bastante gostei para a gente entender o que vocês querem que a gente traga mais do Pentatonix. E pode fazer a sua sugestão aqui nos comentários também. E se possível, manda o link para a gente. E se possível, manda o link para a gente. E aí ajuda a gente a poder fazer a reação logo o quanto antes. Claro que o mais pedido, a gente traz o mais rápido possível. E compartilhe o vídeo também. Esperamos que você tenha gostado dessa reação e a gente se vê no próximo react. Tchau! 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 Tchau!